Deixa eu voltar aqui com o Alexandre Frota, eu deixei uma pergunta sobre o que você não faria hoje, de jeito nenhum, porque você está falando que é um balanço de vida mesmo, né? Botar a vida num livro, tem 300 páginas, uma biografia, né? O que você não faria? Se eu pudesse não ter usado as drogas, isso é, acho que o maior erro, um dos maiores erros que eu cometi na minha vida, porque se eu vivia em 200 anos com droga, você imagina, se eu não tivesse usado, eu teria vivido 500. Muito mais energia, né? Com muito mais energia, então perdi muita coisa. Mas é uma opção, assim, as coisas não acontecem de uma maneira sorrateira, quando você vê, já está, já foi. Também, mas muitas vezes você busca isso como opção, eu não digo como refúgio, sabe? Eu não acredito que é um refúgio. Para você foi curiosidade? Não, para mim começou. O que foi? Diversão? Eu comecei bebendo. Ah, tá. Eu acho que mais do que tudo, a bebida, ela é a porta de entrada, porque você, a partir do momento que você ficou alegre, aí, o que vem atrás, né? E as drogas foram, foi muito forte comigo. Mas você estava num momento fragilizado ou você estava num momento deslumbrado? Não, eu tive nos dois momentos. Tive até nos três momentos, deslumbrado, fragilizado, desacreditado, sabe? Então eu, 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 é, usei demais, de uma maneira, sabe, descontrolada. Quantos anos você ficou nessa? Ah, foram 13 anos. 13 anos, caramba. 13 anos, e, e assim, é, aí vai, você morre, cada dia você vai morrendo, e você vai perdendo tudo, você perde tudo, perde a alegria de viver, perde a, a, perde o dia, perde o seu olhar, perde, você perde, vai perdendo as coisas todas, os amigos, a família, é você, não é que você, você não passa a ver mais as pessoas que você, né? E você não consegue viver, você, a droga, ela te leva a viver um passo atrás de todo mundo, você perde o reflexo da vida, sabe? Você não consegue, é, é, você não consegue andar na velocidade que as pessoas, você acha que você, às vezes, está mais veloz, você acaba morrendo, ou você vê que você não consegue chegar, porque você está debilitado, né? Então, isso pra mim foi muito forte, então, isso... Isso também quase detonou a sua carreira. É, não, isso detonou a minha carreira. Detonou a sua carreira mesmo. Detonou a minha carreira. Porque eu fiquei muito louco, né? Eu fiquei muito louco. Eu teve uma época que, é, eu me lembro quando eu editava umas novelas, eu ia ver a edição dos meus capítulos. Você ainda estava na Globo nessa hora? E aí o cara, é, tomava um litro de uísque. Antes de gravar? Não, 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 eu nunca gravei louco. Tá. Falando depois. Mas eu me lembro, eu andando dentro da TV Globo, eu não conseguia, não conseguia encontrar saída. Eu queria achar a saída do... Não conseguia sair. Não conseguia, ainda era no Jardim Botânico, sabe? Então, é, e aí, Sônia, sabe, depois que entra no organismo, é muito difícil de você ficar sem. Todo dia é uma batalha. Escraviza mesmo, né? É, todo dia é uma batalha, né? Como é que você conseguiu? Cara, eu descobri a fé. Eu conto isso no livro. É mesmo, né? Porque em determinado momento da minha vida, nem a fé eu tinha, sabe? Eu conto no livro, quando eu queimo uma Bíblia. Eu queimei uma Bíblia. Você queimou uma Bíblia mesmo. Eu queimei uma Bíblia. Eu escrevi pela parede da casa inteira. Não acredito em Deus, sabe? Por quê? Porque você não conseguia se livrar. É, eu chorava, 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 chorava e falava, caramba, cara. E aí eu pensava, pô, vou me internar. Não, não vou me internar. Não, eu vou me internar. Não, eu não vou me internar. Sabe, ficava naquela coisa assim, quando eu descobri que, quando eu descobri a fé, quando veio, sabe, essa luz, eu nunca fui muito de, sabe, de... De religião. É, mas quando veio, sabe, e aí eu falei, cara, acabou. Ou você vai morrer. Ou parou ou morreu. Exatamente. E aí, e aí foi... Você parou sem se internar, sem nada? Sem se internar. Olha como você fica de falar, né? Até a respiração dele fica travada mesmo. Foi de muita agonia. Eu imagino. E assim, né, não é uma coisa que você é de quarta pra quinta, né? Você vai sofrer isso muito tempo até se livrar. E eu tive recaídas, sabe? Faz parte. Tive recaídas. E aí, sabe, você vai, aí você chora, aí você se sente o lixo do lixo, o rato, sabe? E aí depois você, quando eu vi que eu podia viver assim, né? E aí juntou diversas coisas, aí veio lá atrás, veio o... Porque eu falo que em 2007 eu tenho um encontro muito forte em frente à calçada da Record. Com uma mulher que apareceu do nada. Eu achei que seria mais uma mulher daquelas que vem, Deus tem um propósito na sua vida. Aquela coisa que isso todo dia acontece comigo. Não, foi um negócio muito forte que acontece, eu relato aqui no livro. E aí, em 2007 ela me fala ali na porta, ela fala, olha, o garoto chegou. Cara, o garoto chegou, eu fiquei meio assim, sabe? Você perguntou pra ela o que ela queria dizer? Não, ela nem deu tempo. Ela falou um monte de coisas e pra mim falou, o garoto chegou. E esse garoto, depois de muitos anos, eu vim entender que é o Enzo. Porque em 2007 é quando ele chegou. Ele nasceu. Olha, gente, que coisa louca. Então, cara, minha cabeça é muito... Você é místico mesmo, né? Ele veio pra você. Foi muito, é, é uma história de vida, de superação muito forte, sabe? E eu fiquei feliz com isso, porque eu consegui entender um monte de coisas. Eu parei de ter, é, pensar assim, sabe? Eu tenho certeza total que existe uma vida depois daqui, sabe? Então, cara, um monte de coisa. Meu Deus do céu. Teve algum amor nesses 13 anos, você nesse inferno? Mas algum amor, alguma mulher que te ajudou a resgatar desse inferno? Não, eu tive, durante esse período, eu tive com mulheres que não usavam drogas. E eu parei. Sim. O tempo que eu fiquei com a Daniela Freitas, o tempo que eu fiquei com a Cláudia, sabe? Isso pra mim foi importante. Importante. Então, eu costumo dizer que eu era um cara que eu fui, muitas vezes, eu fui, é, eu fui mal comigo mesmo, entendeu? Entendi. Porque eu sabia, eu conseguia suportar, né? Porque eu tive um relacionamento com a Daniela de 3 anos. Sim, é. Com o Cláudia de 6. Então, foram períodos... Que amaram mesmo, porque é muito difícil. Foram períodos que eu fiquei, sabe, total abstinência, né? Mas foi muito difícil. E assim, depois que eu entendi a fé, depois que eu entendi que realmente Deus existe, seja ele qual for o Deus, que realmente existe, aí eu sosseguei, sabe? Eu já tive diversas provas na minha vida. Hoje, eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. Sim, eu também sou. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima. Então, aos domingos, muitas vezes, eu vou com a Fabiana na igreja, eu levo o Enzo, enfim. Então, minha vida, ela mudou. E quando você faz 50 anos, né? Eu vou fazer agora em outubro. O que você faz? Eu faço 14 de outubro. 14 de outubro. Aí eu falo que agora é a hora que você começa a ter mais passado do que futuro. Então, é um momento muito especial da vida, sabe? Eu não reclamo das coisas que eu fiz. Eu reclamo das coisas que talvez eu não tenha feito equilibradamente por uma série de situações. A separação dos meus pais, aos 9 anos de idade, mexeu, balançou demais com a minha cabeça. Eu vim entender que eu nunca acredito, que durante muitos anos eu não acreditei em família por causa disso. Porque meus pais se separaram, eu vi aquela... Então, pra mim... Você nem queria tentar, né? É, sabe? Era um negócio muito... Então, eu tive dificuldade de entender isso. São muitas coisas, né? E, assim, eu até trouxe essa camisa aqui que eu queria te mostrar. Porque, assim, uma das coisas que me faz hoje caminhar é o fato de, por exemplo, jogar um futebol americano no Corinthians. Tá. E o Corinthians me deu uma... Eu tive, hein? É. O Corinthians me deu uma... Nossa. Nossa, é verdade. Posso mostrar a camisa? Pode, claro. Essa é a camisa do futebol americano. Olha, que linda. 7-7, hein? Que é um ano especial pro Corinthians. Foi o Andrés Sanches que me deu. Que linda. É do Corinthians Steam Rollers. Daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Nós somos bicampeões brasileiros. Bicampeões brasileiros? Olha que maravilha. Aqui, né? E... Linda. Muito linda. A gente é bic brasileiro e tripaulista. E, assim, eles me resgataram também de um momento que eu já... Cara, eu não queria mais nada com malhação, com alimentação. Tá. E o Corinthians me deu essa disciplina alimentar e me deu essa disciplina física... Pode ser saudável. Pra eu poder ficar até hoje em pé. Eu jogo lá com garotos de 19 anos, 20 anos de idade e eu tô ali, né? Então, algumas coisas foram pontuais acontecendo na minha vida e que, sabe, que foram importantes. Quando eu várias vezes eu acho que, sabe, tá perdido... Sim. Aparece. Aparece uma âncora pra você. Então, eu já várias vezes eu parei pra pensar e falei, pô, isso é Deus, cara. Isso é... Isso tem um nome, né? Isso tem um nome que realmente é Deus. Eu volto aqui. Já, já, frota. Adorei essa sua camisa maravilha, né? Do Corinthians aí. Como esporte é saudável mesmo, viu?